E aí, jovens, parece que passou um tempão, né? Mas pra mim deve ter passado uns 30 segundos Então vamos lá continuar nossa série de funções em Python Então, agora eu quero mostrar pra vocês os ditos cujos parâmetros E essa parte de parâmetros é uma coisa bem grande em Python Então eu vou explicar primeiro as funções anônimas Depois as funções nomeadas A função, a classe que emulam a função A gente não vai falar mais sobre ela Eu só queria mostrar que ela existe Mas então eu vou voltar na minha função anônima aqui que a gente tinha Eu vou colocar aqui um adoc string Só pra ele parar de me atazanar aqui E vou falar aqui exemplo, sei lá A série de funções Funções 2 É o vídeo 2 Então beleza Na função anônima Anônima Eu tenho aquela definição da palavra reservada chamada lambda E eu posso passar um argumento pra ela Que eu vou chamar Na hora que eu for chamar Então o nome do meu parâmetro eu vou chamar de parã E aí eu vou retornar, por exemplo, parã mais 2 Só como caso ilustrativo aqui Ele tá falando pra eu não assinar de novo Mas isso não tem problema Então aqui a gente tá no exemplo 2 E aí vamos chamar a função anônima aqui Anônima Ela é uma função E olha que massa Uma coisa interessante quando eu chamei aqui Ela falou, olha Ela tá no main Que é o módulo principal de execução Ela é um lambda E ela recebe um parâmetro Isso é muito massa Então eu posso vir aqui Se eu chamar anônima e invocar ela Que eu pôr os parênteses Ela fala, ó Preciso de um parâmetro Então eu vou colocar 2 2 mais 2 4 Então é assim que se define um parâmetro Numa função lambda Então eu chamei com o argumento 2 Então vamos supor que eu quero aqui Fazer um anônima E eu vou chamar de anônima plus Porque sim E aqui eu vou chamar de parã 1 E parã 2 Então ela é uma função de soma Por exemplo, parã 1 mais parã 2 Agora quando eu chamar de novo aqui Anônima plus Ele vai falar, ó Pra mim, ó Olha, essa função recebe dois parâmetros Parã 1 e parã 2 Então se eu mandar x e y Então se eu mandar x e y No caso de uma soma, por exemplo, 7 e 7 Tenho 14 Então assim, defini Os parâmetros E chamei com os argumentos 7 e 7 Então parã 1 e parã 2 Esse é o máximo que pode ser feito com funções anônimas Então agora a gente vai partir para as defs Que são as funções nomeadas tradicionais Então eu vou definir uma função aqui E vou chamar essa função Como uma função de soma normal Então essa função tem dois parâmetros x e y É igual a anônima plus E aí eu retorno x mais y Então nesse caso Eu tenho dois argumentos aqui E a gente roda Exemplo 2 E eu tenho a função de soma E ela recebe 7 e 7 também A gente pode fazer Ela deu 14 Então nesse caso A gente tem dois argumentos aqui Só que tem uma coisa interessante Sobre esses parâmetros Da função de soma Que é o seguinte Quando eu mandar soma aqui Ele falou para mim Olha, ela recebe x e y Só que esses argumentos Eles têm tipos Na hora de ser chamado Mas eu não estou falando de type hints aqui A gente tem isso aqui como Um parâmetro posicional Ou seja, o que eu quero dizer com posicional? É aquilo que tem posição Então esse aqui é o primeiro parâmetro Eu vou escrever uma docstring aqui Para a gente não ficar perdido Então X e y São São Parâmetros Vai ficar com erro de português mesmo Posicionais Então Eu vou chamar de soma posicional Aqui ele está falando Que eu não posso chamar Precisava ser Capital letter Então vamos colocar x e y aqui Só para a docstring Não ficar enchendo o saco Então do mesmo jeito que a gente tinha A gente tem argumentos posicionais Tanto faz se eu chamar essa soma Com soma pós Olha que interessante Eu posso passar x igual a 7 E y igual a 7 também E ele me deu 14 Só que o que acontece se eu chamar y primeiro E depois chamar x com 7? Também funciona Então a gente vai entrar em outra característica aqui O fato de eu ter colocado esses argumentos aqui Não é à toa Argumentos nomeados Eu posso fazer uma def soma Aí a gente tinha posicionais E a gente tem nomeados Posicional Eu vou chamar de posicional E a outra com nomeados O que significa isso aqui? Return x mais y Significa que eu posso colocar valores default Default Para quem nunca entendeu default É uma palavra que vem do francês Default Que é tipo Na falta de alguma coisa Use esse parâmetro Então por exemplo Se eu falar que x recebe 7 E y recebe 7 Agora eu tenho parâmetros nomeados Agora vamos colocar aqui São parâmetros nomeados O que quer dizer que o fato do parâmetro ser nomeado Diz para mim Deixa eu subir um pouco aqui Que na falta de x ou y O valor 7 será usado Interessante Vamos tentar ver isso aqui? Então soma nomeados Se eu executar Ele já me deu 14 direto Se eu passar sem nada Ele fala aqui Que os defaults são 7 e 7 Então olha que interessante Aqui Eu posso passar somente o valor de y Y é igual a 10 Vai dar 17 Do mesmo jeito que eu também posso passar só o valor de x Ou se eu quiser Eu posso chamar com 1 e 2 E ainda continua valendo A questão do nomeado Posso passar só 1 E ele somou E ele pegou a posição Do primeiro valor Que é 7 E a segunda Com 8 Vamos tentar ver isso aqui? Que massa Então vamos colocar um print aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma string aqui Só para a gente brincar E vou fazer o seguinte x O valor de x É x E y É Y E aqui eu vou colocar uma string formatada Para a gente brincar Então olha que massa Se eu passar nomeado 1 Ele falou para mim Olha O valor De x é 8 Porque eu chamei só a primeira posição Só que se eu passar y aqui Eu consigo fazer com que y valha 1 Que é o parâmetro que está depois Então essa é uma abordagem interessante Quando eu quero definir vários parâmetros default E quero colocar alguns nomeados Beleza? Então Essa é a primeira parte disso Agora Eu tenho esses parâmetros nomeados Eu vou copiar essa def aqui E a gente vai começar uma brincadeira mais profunda Então Nomeados E aqui eu vou colocar explicitamente Ex Explicitamente Nomeados Ou seja Em Python tem um parâmetro Que é esse asterisco É uma coisa que entrou no Python 3.6 Que diz que tudo que está desse asterisco para trás Só pode ser chamado de maneira Posicional Ou de maneira nomeada Ou seja A partir de agora Quando eu for executar a soma dos explicitamente nomeados Eu vou deixar aqui assim Soma explicitamente nomeados Olha que massa Ele me deu resultado 7 e 7 Agora se eu passar 1 aqui Ele fala aqui Soma explicitamente nomeados Recebeu zero posicional argumentos Ou seja Não recebeu nenhum argumento posicional Mas But One Was given Não é porque eu mandei 1 Se eu mandar 9 Ele vai falar a mesma coisa Tipo assim Ou seja Ela recebe zero argumentos posicionais Ou seja Ela não quer nenhum posicional Ela só quer argumentos nomeados Então nesse caso Para sobrescrever Y Eu precisaria mandar De fato O nome Y aqui E se eu quisesse mandar X Teria que nomear de fato X Os argumentos posicionais Por exemplo 8 e 8 Que daria 16 Ele vai falar que não funciona Porque a função não quer nenhum argumento posicional Ela só quer argumentos nomeados Então essa é uma coisa Um pouquinho diferente Nesse caso de funções Uma outra coisa que poderia ser feita aqui Eu vou colocar aqui Eu vou Copiar esse explicitamente nomeados E vou criar um explicitamente nomeados 2 Só para vocês entenderem uma coisa interessante Que a ordem do Do asterisco Importa Olha que massa Agora X pode ser posicional ou não Mas Y sempre tem que ser explicitamente nomeado Então eu vou colocar aqui Soma explicitamente nomeados 2 Olha que massa Ele pegou os valores de default aqui 7 e 7 Agora se eu passar um valor como 9 Ele substituiu o X por 9 Só que se eu falar que X é igual a 9 Também vai funcionar E Y é igual a 9 Também vai trocar o valor de Y Mas se eu mandar 1 e 1 Ele não consegue Porque Precisa necessariamente que um argumento Seja explicitamente nomeado Como posicional Na hora da chamada Então eu teria que fazer uma coisa assim X e Y E aí eu conseguiria mudar os dois Isso serve para alguns casos de restrição Onde você tem alguns problemas para ver isso Então aqui Funciona dessa maneira E é legal Então aqui a gente viu Argumentos posicionais E argumentos nomeados No Python 3.8 Vai entrar uma novidade Que é interessante 3.8 Eu não tenho Python 3.8 Vamos resolver isso aqui agora Pyenvy Install Menos menos List E eu acho que eu tenho ele instalado aqui Vamos subir Aqui Pyenvy é um assunto interessante Que a gente podia fazer uma live sobre Aqui 3.8 Dev Porque é uma versão que ainda está em desenvolvimento Então eu posso dar Um Pyenvy Install 3.8 Dev Eu já tenho o 3.8 Então beleza Vamos lá Global 3.8 Dev Agora O meu Python É o Python 3.7 Ainda Como que é o set? Esqueci Pyenvy Global É o 3.8 Py Python Pyenvy 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 Init Ele quer que eu coloque isso no meu Bash Profile Ou que eu rode isso aqui Vamos lá Python Agora eu estou no .3 3.8 Aqui Beleza Era isso que eu queria mostrar para vocês Que agora no Python 3.8 Fica de aprendizado essa parte do vídeo aqui Eu tenho explicitamente posicionais Ou seja Agora Em vez de fazer isso aqui Eu posso fazer o seguinte X e Y E colocar uma barra aqui no final Ou seja A gente vai colocar uma vírgula E contra barra aqui no final Agora Tudo que está no contra barra Ele está dando erro Porque o meu linter está configurado no Python 3.7 Mas no Python 3.8 Isso aqui funciona Então Python Menos I Exemplo 2 E ele deu erro Vamos ver se eu colocar um Z aqui Só por desencargo de consciência A ideia é que tudo que esteja A esquerda Seja um argumento Posicional Mas não funcionou Vamos abrir o Python aqui Porque talvez possa ser que ele esteja rodando De maneira equivocada Vamos lá Def Vou copiar essa def aqui Vou copiar Vou colar aqui Copy Ele vai brigar comigo Então vamos Def Soma Posicional Aqui eu tenho Barra Barra X e Y Será que é contra? Barra? Não É isso mesmo Barra Por que não funciona? Por que me odeia? Não sei por que não está funcionando Vamos recorrer A internet Posicional Only Python Arguments É a PEP É a PEP 570 É vírgula barra mesmo Teria que ser assim Vírgula Virgula Barra Barra X Y Y Y Vírgula Barra Return X mais Y Ué Que esquisito O fato dele Dando Sintaxe inválida Pode ser Que a versão Do payenv Que eu tenho aqui Payenv Install 3.8 Barra Dev Traço Dev A gente atualiza ele aqui Vai demorar um pouquinho Enquanto isso instala A gente viu que tem bastante coisa aqui Que deu para aprender Talvez isso aqui demore um pouco para instalar Uma hora depois Então Recapitulando a nossa novela Paremos na função Explicitamente posicional Que tem esse parâmetro Que está dando inválido aqui Vamos rodar o Python aqui Python-I Exemplo 2 E agora Ele não deu erro Significa que ele vai Fununciar Onde eu estou colando Que eu não estou colando nada aqui Copy Paste Explicitamente posicionais Beleza Explicitamente posicionais aqui Olha que massa Ele quer aqui Missing Two Então ele Pediu dois parâmetros posicionais Se eu passar X igual a Um e Y igual a dois Ele vai falar que São argumentos Somente posicionais Hum Então significa que Agora a gente só pode mandar Um e dois Yeeey Então é exatamente Essa função De dividir Em duas coisas Tipo Aqui a gente tem a barra Para dizer para a gente Deixa eu minimizar isso aqui Que aqui para trás Só vai ser posicional Do mesmo jeito Que a gente tinha visto aqui Antes Que aqui só vai ser Nomeado Agora a gente pode fazer um mix Então eu vou fazer uma Eu não vou fazer um Def sum Para somar tudo Então soma tudo Soma tudo mix Eu vou fazer um aqui Para a gente poder colocar Mais de uma coisa Então return X Y Z E W Então eu vou colocar X E Y Como estritamente Posicionais Z Como misto E W Como estritamente Nomeado Então esse mix Aqui vai ficar muito doido Vamos ver o que vai acontecer aqui Então exemplo 2 Aqui ele deu erro Porque X Y Ah esqueci uma vírgula Achei que essa versão De novo Eu ia ter que baixar Uma versão mais atualizada Mas agora foi Então suma tudo mix Muito bom Então suma tudo mix Olha que massa Missing Ele quer 3 argumentos Posicionais X Y Z Olha que massa Então se eu passar 1, 2 e 3 Ele vai falar aqui Mas eu preciso de um Keyword only argument Que é o W Então 1 E aí ele me retornou A tupla inteira Eu poderia fazer um sum Dessa tupla aqui Só para ele ficar bonitinho E retornar tudo Então 7 Então olha que massa Esse aqui do meio O 3 Eu poderia O Z Nesse caso Eu poderia passar ele Também como Como posicional Ou como Argumento Então fica desse jeito Então a gente Viu aqui Que dá para fazer Um mix De tudo Somente posicionais Mistos Somente argumentos Aqui somente posicionais Aqui É um misto Com default E com Somente nomeado Aqui só nomeado Aqui Com parâmetros Só default Aqui com parâmetros Somente posicionais Então dá para a gente Brincar bastante E se divertir Tipo assim Um ecossistema muito grande E tem várias coisas Interessantes para ver Então a gente volta Já já Que não sei quando vai ser Mas já já Um abraço Tchau